Vamos agora com Lícia Fontenelle, que ela está lá no sistema ferry boat, é isso mesmo? Lícia, a gente tem imagem de fora, fila grande, dentro fila grande. Três, quatro horas de espera, haja paciência, amiga, boa noite. Exatamente, Murilo, haja paciência e toda vez que tem feriado é a mesma coisa. De um lado a gente tem a fila convencional, aqui do outro a gente tem prioridade e o pessoal está reclamando bastante. Jorge, vamos mostrar aqui rapidinho porque ainda tem fila aqui dentro também, viu Murilo? Tem fila aqui dentro e o pessoal inclusive está na bronca, porque olha, conversei com esse senhor agora há pouco e ele me informou que chegou aqui por volta de uma hora da tarde, entre uma e duas horas, ou seja, quase seis horas aguardando aqui para poder embarcar. Correto, correto, verdade. Isso aqui nunca muda, nunca muda, sempre vai ser isso aí para o resto da vida. Eu acho que isso vai melhorar quando morrer algum parente político aí, aí no instante eles vão resolver essa situação. Como é que foi essa espera aí o tempo todo hoje? Na verdade é transtorno, né? Tempo, não tem uma coisa para a gente aqui urinar, tipo assim, um banheiro correto, onde jogam a gente. Quando entra esse balão aqui, parece que a gente está entrando mais no inferno. É isso, ó, é a reclamação que a gente está escutando aqui o tempo todo. A gente conversou com esse senhor porque ele relatou que tem muitas horas já aqui aguardando, mas vamos voltar aqui, ó, porque tem fila aqui também do lado de fora. E aqui, ó, fila convencional, o pessoal já desceu do carro, já voltou para o carro novamente, porque já está esgotado de tanto aguardar. São cinco ferres que estão operando no dia de hoje. Os ferres começaram a atender às cinco horas da manhã e o atendimento vai até às onze e meia da noite, né? Isso de segunda a sábado, no domingo, de seis da manhã até às onze e meia da noite. A Internacional Travessias montou um esquema especial que vai até o dia três de julho, né? Portanto, tem cinco ferres. Se tiver uma demanda extra, eles vão colocar mais ferres rodando. Ó, o senhor aqui está aguardando também faz um tempo. Lícia! Cheguei a conversar mais cedo com o senhor. Explica pra gente como é que está aí esse tempo aguardando aqui. Boa noite. Eu peguei o final da fila ali, mais ou menos ali na feira ali onde tem a Sinareira. É que não há distância tão grande, né? Chegou três horas, né? Três horas. Já temos quase quatro horas na fila, que agora é dezoito e quarenta e nove, né? Então são três horas e quarenta e nove minutos na fila. Como é que é esperar tanto tempo assim? Não é bom, não. Desgastante bastante. E o bom é que não teve nenhum estresse, né? Porque tem dia que é complicado aqui, uma falta de organização, né? Não tem suporte. No instante o pessoal está procurando um banheiro para usar e é complicado, porque não tem. Oi, Murilo. Você tem uma pergunta para fazer? Muito obrigada, viu, senhor? Isso, Lícia. Na verdade, é muito obrigado pela informação. Eu queria saber, porque do jeito que está aí, pela demanda, porque nós estamos dividindo tela com a fila, né? Quase já passando da feira de São Joaquim. Então só funciona até 11h30. E se as pessoas permanecerem na fila, é aquele tchau, não tem ninguém da empresa aí, da Internacional, informando, passando essas informações para as pessoas? Olha, tem uns funcionários da Internacional Travessias que ficam ali mais à frente, eles ficam organizando, né? A fila, quando chega um carro, quando libera espaço lá dentro, eles colocam os carros para entrar, colocaram os carros para entrar nesse galpão, nessa espécie de galpão que a gente mostrou agora há pouco. E aí fica assim, Murilo, eles às vezes não passam muita informação, você vê que as pessoas ficam ainda sem saber direito como é que vai ser, se vão logo direto, se vai entrar novamente no galpão aqui do lado. Enfim, é uma situação que realmente gera muita reclamação, o pessoal sai no prejuízo, porque imagina, você chegar aqui por volta de uma, duas horas da tarde, você vem com criança, está com idoso dentro do carro e ter que passar esse tempo todo aguardando. Realmente é muito ruim, e é isso que a gente escuta, né? Aqui das pessoas o tempo inteiro, sempre essa mesma reclamação. Tem uma operação especial que foi montada pela Internacional Travessias, são cinco ferres que estão operando, mas ainda assim não é suficiente. A gente está vendo aqui pela quantidade de gente que está tentando pegar o ferre. Murilo, é com você. Isso, Lícia. E a tradicional correria também, né? Quando o portão abre, olha lá, meu tio, acelera, meu tio, porque o povo está agoniado. Isso, isso, bota essa picape para andar.